Comprar presente para alguém não é tarefa fácil, principalmente para pessoas não tão próximas. Em muitos casos, o cliente chega a pedir ajuda para o vendedor. Mas o que acontece se o presenteado não gostar do que ganhou? É possível trocar? De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, lojas físicas só são obrigadas a fazer a troca de um produto se ele apresentar algum defeito de fábrica. Em casos do presenteado não ter gostado do modelo, cor ou tamanho do produto, a troca só é obrigatória se na hora da venda o vendedor tiver informado ao cliente que ele teria esse direito. Quando o consumidor vai até uma loja física adquirir um presente, ele tem que verificar a política de troca de cada empresa e fazer constar isso em uma nota fiscal ou até mesmo um voucher de troca, para que ele não seja surpreendido após a compra do presente com uma negativa de não troca daquele produto. Nesta loja de artigos esportivos, por exemplo, um ticket de troca é entregue a todos os clientes junto do cupom fiscal do produto comprado. Como a gente trabalha muito com presentes, às vezes a pessoa recebe um presente que não agrada tanto ou eventualmente pode receber um presente de um time que ele não torce, que já aconteceu. Então, para ele não ficar insatisfeito com o produto, ele tem a opção de vir trocar por algo que realmente ele goste. A política de troca na loja da Josilene chega a ser uma estratégia da empresa para aumentar as vendas. Então, a gente aproveita, além de fazer a troca, a gente oferece o leque de produtos daquele determinado time e acaba agradando muitas vezes o cliente, acaba levando até um pouco mais. Para compras online, a legislação garante ao consumidor o direito de arrependimento no prazo de até sete dias a contar da data do recebimento do produto. E caso o produto chegue danificado ou não corresponda ao pedido feito, o comprador pode solicitar o cancelamento da compra e o dinheiro pago será restituído, inclusive o frete. A troca sempre deve respeitar o valor pago pelo produto, mesmo que haja liquidações ou aumento no preço. Já em caso de troca pelo mesmo produto, a loja não pode exigir complemento de valor e nem o consumidor pode pedir abatimento do preço caso haja mudança entre o que foi pago e o valor no dia da troca. A empresa é obrigada a cumprir. Se ela se negar a cumprir, ela pode estar acionando o PROCON, que o PROCON desloca com a fiscalização para que faça cumprir o direito do consumidor. O PROCON desloca com a fiscalização para que faça cumprir o direito do consumidor.